2111, processo 48.500, 5696, 2010, 36. Pedido de reconsideração interposto pela concessionária de distribuição Rio Grande Energia relativo ao reajuste da reforma de 2011, homologado pela resolução homologatória nº 1153, 2011. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Por meio de resolução homologatória 1153, 2011, as tarifas de fornecimento de energia elétrica da RGE foram, em média, reajustadas em 17,21% a partir de 19 de junho de 2011. Em 29 de junho de 2011, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração sustentando em síntese o seguinte. Alega a concessionária que deve-se revisar o procedimento para apuração do subsídio TUS de fio B, constante do espaço 3.250, 2009, e corrigir os montantes homologados. E também que há necessidade de reconhecimento do componente financeiro no valor de 15.187.000, associado à contratação do montante de uso da transmissão, MUST, realizada à luz da resolução normativa 399, 2010. Em 4 de julho de 2011, o processo foi amedistribuído. Em 9 de fevereiro de 2012, a SRE emitiu nota técnica na qual recomendou o provimento parcial do recurso e recomendou que, quanto ao subsídio da TUS de fio B, referente às distribuidoras supridas pela RGE, sugere-se acatar o pleito com o recalculo dos valores apurados em 2010 e 2011, com atualização e consideração no próximo reajuste como componentes financeiros. Deve-se negar provimento ao pleito de componentes financeiros no valor de 15.187.000, referente ao acréscimo dos custos de transmissão provocado pelas novas regras de contratação do MUST, previsto na resolução 399, 2010, visto que não há respaldo legal, regulatório ou contratual que permita o repasse de tal custo às tarifas de concessionária. Essa recomendação segue casa análoga, analisada já pela ANEL. É o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. Então, como relatar, trata-se de pedido de reconsideração feita pela RGE. Na fase recursal, a partir do novo exame técnico, propõe-se acolher o pleito quanto à forma de apuração do subsídio de TUS de fio B, concedido às distribuidoras supridas. Nesse ponto, esclareceu-se que cada processo de cálculo tarifário, a partir do segundo ciclo de revisão periódica, a SFF fiscaliza e informa à SRE os valores mensais relativos a esse subsídio, de que trata a resolução 206-2005, concedida às distribuidoras supridas com mercado próprio inferior a 500 GWh, ano, no decorrer do período de referência da concessionária supridora. Acontece que a instrução processual desse processo adotou, indevidamente, o procedimento de comparar as tarifas do anexo 6A da resolução homologatória com os anexos 6C, quanto ao correto seria comparar com as tarifas do anexo 6A. E tem, então, reconhecimento de que houve uma falha nessa apuração. Nesse ponto, no memorando 168-2012, demonstrou-se ser procedente o pedido da RGE. Assim, a fiscalização apurou diferenças em relação aos valores considerados no processo tarifário 2010, no valor nominal negativo de R$ 587 mil e de R$ 2.011, no valor nominal de R$ 967 mil, para os quais se propõe atualização pelo GPM, inclusão no próximo reajusto tarifário na RGE, proposta esta que acolho pelos motivos já expostos. Contudo, não merece provimento, segundo o pleito. Em face da constatação do BUSC após a edição da resolução 399-2010, recorrente solicita o reconhecimento de componente financeiro no valor de R$ 15.187 mil, ao argumento de que ocorreu acréscimo de seus custos de transmissão a partir de agosto de 2010, sem cobertura tarifária, em decorrência da contratação adicional a que teria sido levada a concessionária por força das novas regras. Entretanto, a RGE propõe tratamento específico para o cálculo econômico dos custos de rede básica do seu atual reajusto tarifário de 2011. Seu pleito não tem base, amparo em seu contrato de concessão, pelo contrário. Esta diretoria já refutou essa argumentação ao analisar precedentes. Análogo de recurso interposto por outra concessionária do seu grupo econômico. Alega a RGE, novamente, que seu pleito não se relaciona à cobertura tarifária associada a variações de mercado, e sim à alteração regulamentar que obrigou a distribuidora a elevar sua contratação a níveis superiores aos necessários para cobrir o crescimento da demanda em sua área de concessão. Essa argumentação já foi superada no âmbito do mencionado processo, cujo assunto foi objeto de análise conjunta da SRE, SRT e PGE, acolhida por este colegiado. No âmbito daquele exame, considerou-se não há respaldo legal ou regulatório que permitam a repasse dos custos decorrentes da variação de montantes de uso e transmissão, sendo esse um risco inerente ao negócio de distribuição. Primeiro porque o acolhimento do pleito de distribuidora no âmbito do reajuste tarifário anual teria viés de neutralidade dos montantes contratados no custo e consequente neutralidade dos custos de transmissão, em conflito com o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão e distribuição, sobretudo, assegura-se a neutralidade apenas dos encargos setoriais e não dos custos de transporte, os quais, sob o regime de preço teto, estão compreendidos na esfera de gestão e risco da concessionária. Segundo porque, como anotado pelas áreas técnicas, a responsabilidade pela adequada contratação do montante de uso do sistema de transmissão sempre recaiu sobre cada distribuidora, mas agora é disciplinada por sinais econômicos indutores de maior eficiência, inclusive em decorrência da necessidade de melhor gestão e eficiência na contratação, é natural que, em relação aos montantes contratados antes da resolução 399, haja redução em alguns pontos de conexão e aumento em outros. Em suma, reitero o entendimento desta diretoria de que as decisões de contratação de MUST se situam na esfera de gestão da distribuidora e refletem também variação do mercado a ser atendido. Passo ao dispositivo de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconciliação interposto pela RGE em face da resolução homologatória 1.153 de 2011, no sentido de recalcular os valores relativos ao subsídio da TUD e FIUB das distribuidoras por elas supridas, que foram considerados nos processos tarifários de 2010 e 2011, devendo os efeitos financeiros serem incluídos no próximo cálculo tarifário de 2012. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer da provimento parcial, pedir a consideração interposto pela RGE, face da resolução homologatória 1.153 de 2011, no sentido de recalcular os valores relativos ao subsídio de TUD e FIUB das distribuidoras por elas supridas, que foram consideradas no processo tarifário de 2010 e 2011, devendo os efeitos financeiros serem incluídos no próximo cálculo tarifário de 2012.